Qual é o teu nome? Hã? Teu nome? Mais conhecido como Gorró Mas teu nome completo? Isney Moura de Carvalho Gorró, você tem quantos anos? 60 anos Você trabalha na pesca? Já trabalhei, né? Pescando bonito, na Praia das Maçãs, Praia João Fernandes A gente vivia de escala de peixe Era o único meio de... Servi de sobrevivência aqui em Búzio era pesca E agora? Agora tem o turismo, né? Nós temos uma profissão, né? Como eu sou eletricista Outros vivem de caseiro Hoje nós temos mais opção do que antigamente E como é que era Búzio na tua juventude em relação a educação, saúde, a vida Búzio? Ó, de um lado era muito bom, né? Porque a educação não era grande coisa A gente ia até a quarta série E aí ou parava ou alguns tivessem dinheiro e estudar em Cabo Frio Mas agora não Tem opção, pode fazer faculdade, né? Porque o município hoje dá opção pra isso, né? Mas a saúde era precária, né? Nós tínhamos aquele postinho ali que acabaram, né? Que fica ali perto na... Praça Santo Dumont Que não era nem pra terminar, aquilo ali é uma coisa do passado Nós tínhamos a Benoni, né? O único médico nosso da cidade Que era o farmacêutico Era o farmacêutico, né? E resolvia Na... A população era muito menor, né? Mas agora, graças a Deus, nós temos a opção, né? De escolher A emancipação foi boa pra Búzio? Foi, muito melhor Se não tivesse acontecido, Cabo Frio acabava com Búzio, né? Começou a vender as nossas áreas aí A gente não tinha representantes em Cabo Frio Algum daqui que, às vezes, não tinha força política lá aí E a gente acabava entregando as nossas terras aí Pra ladrilheiros que temos dentro de Búzio aí Que é até perigoso pra lá E qual foi a importância do Mirinho nesse processo todo Da emancipação e da mudança de Búzio? Ainda, graças a Deus, ser Mirinho o primeiro prefeito de Búzio Porque se cai na mão de outro A gente não saberia como é que ia fazer essa estrutura, né? E Mirinho, ele soube fazer Búzio Ainda que o povo não entenda a postura de Mirinho O Mirinho, ele quer governar com o município enxuto E quando ele faz isso as pessoas não entendem Acha que a obra tá lenta, as coisas tão lentas pra aparecer E ele não gosta de fazer propaganda enganosa, né? O que que ele aconteceu? Ele primeiro estruturou a cidade, né? Quando teve um orçamento no começo do governo dele Um orçamento de 6 milhões Ele fez muita coisa Mas... É como às vezes fala o Ratinho Depois que nós temos uma cama de vereadores, né? Que não pensa no município Só pensa no lado deles Aí acontece o que tá acontecendo hoje Os vereadores nossos começam a fazer chantagem Às vezes com o prefeito E botar o prefeito na parede E isso é muito ruim pra cidade, né? E nós temos que pensar Antes de pensar no seu bem-estar Pensa no município Que tem pai de família sem salário, né? Sem... Às vezes o pescador Que depende, às vezes, né? Que Búzio gera emprego Acaba não acontecendo E aí a gente vê Aí o desemprego As crianças, às vezes Passando necessidade É uma educação precária Às vezes por isso Por esse lado que os vereadores Não pensam no município, né? E é isso que nós temos que ver, Pensa Já que vamos ter uma nova eleição aí Que o... Os novos vereadores, né? Pensem no futuro, né? Das nossas crianças, dos jovens Porque se não tiver educação É difícil, né? Ok, obrigado, Goró E aí